Rita Guedes exibe boa forma em praia do Rio de Janeiro. Aos 50 anos, a atriz curte dia de sol e mostra que está em dia com a rotina de cuidados com o corpo. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo, Rio de Janeiro mais domingo mais sol igual praia. A receita infalível foi seguida à risca pela atriz e produtora Rita Guedes, que logo cedo curtiu o mar da Barra da Tijuca, zona oeste da cidade. Aos 50 anos, a atriz exibiu a boa forma física enquanto caminhava pela orla. Em entrevista em outubro deste ano, a atriz de Arcanjo Renegado abriu o jogo sobre vários temas, como a decisão de não ter filhos, como lidou com assédio e ainda disparou. Nunca precisei de homem para ser respeitada. Rita é natural de Catanduva, no estado de São Paulo, e tem longa carreira na TV, cinema e teatro. Começou sua carreira na TV em 1992 em Despedida de Solteiro e em seguida participou de Olho no Olho e Irmãos Coragem. Teve participação em Eterna Magia e atualmente está no streaming da Globo em Arcanjo Renegado. Acompanha o trabalho da Rita? Segue ela nas redes? Queremos saber a sua opinião? Deixe nos comentários abaixo, deixe o like e se inscreva no canal. Até mais!